Novamente tentamos entrar em contato com os hospitais envolvidos no caso da criança desaparecida e ninguém quis falar. Já para a família Nights, a quinta-feira foi de correr atrás para o caso não esfriar. Na manhã dessa quinta-feira, Marcele Nights e Iranilda Nights, mãe e avó do pequeno Nicolas, a criança que desapareceu na última quinta-feira, dia 22 de maio, vieram até a superintendência da Polícia Federal aqui em Porto Velho. A intenção é trazer informações para futuras investigações e elas falaram com a nossa equipe. Marcele, por que vocês resolveram vir para a Polícia Federal? Para tentar impedir que eles tiram o passaporte do bebê, porque eles podem tentar mandar o bebê para fora do país. E aí fica muito mais difícil da gente conseguir localizar ele lá fora. E também para colocar a Polícia Federal, se ela não está à parte, é a par do assunto também, porque isso já virou um crime federal. Continua a esperança, a expectativa é que o bebê está vivo e que seja resgatado quanto mais antes, né? E entregado para a família, porque é um sofrimento total, entendeu? É uma parada da vida da gente e tem que resolver isso imediatamente, né? Para que a Polícia Federal esteja a par disso aí, para nos ajudar. Com imagens de Adilson Santos e Edu Félix para o jornalismo da TV Candelária.